Quem não quer ficar rico, não é verdade? Pois é. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma operação na Bolsa de Valores que resultou em uma dívida de R$ 133.514,00 e alguns centavos. E isso foi parar na justiça. Por isso eu peço que você assista todo esse vídeo, porque nós vamos falar sobre operações na Bolsa de Valores à luz do Código de Defesa do Consumidor. E esse vídeo está bem legal para você, tanto que opera na Bolsa, quanto para você que não opera, mas que algum dia pensa em ganhar dinheiro negociando ações. Eu quero contar a história da Dona Leda, lá do Espírito Santo. À época, em 2007, ela tinha 77 anos. E um dia ela recebeu uma ligação na sua casa. Por quê? Porque a Dona Leda, ela é pensionista e recebia um salário, renda mensal líquida de aproximadamente R$ 7.600,00. Recebeu uma ligação de uma corretora de valores. E a proposta é que ela operasse na Bolsa de Valores. Operar na Bolsa de Valores exige conhecimento. Operar na Bolsa de Valores exige estar disposto a correr riscos. Por quê? Negociar ações na Bolsa de Valores é um investimento, primeiro, a longo prazo e depois, de alto risco. Não adianta pensar que você vai pegar um dinheiro que é da sua subsistência e investir na Bolsa de Valores comercializando ações, que você vai ter um retorno rapidamente e vai ficar rico. Isso é mito. Isso não vai acontecer. O investimento na Bolsa de Valores, a não ser que você seja um trader, o investimento na Bolsa de Valores é um investimento para longo prazo. Ok? E a relação entre uma corretora de valores e um investidor, qual relação é essa? Vamos lá. Vocês que acompanham o canal sabem. Isso mesmo. É uma relação de consumo. Se eu estou falando de uma relação de consumo, automaticamente eu estou falando de quem? Dele aqui, olha. Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Então, as leis de defesa do consumidor estão aí para regular a relação entre a corretora de seguros ou a corretora de valores, aliás, também corretora de seguros, mas a corretora de valores e o investidor. E onde entra a dona Leda na história? Foi ofertado para a dona Leda, naquela época que tinha 77 anos, em 2007, um contrato de financiamento para aquisição de ações com operação conta-margem. Meu Deus do céu! O que é isso? O que é operação conta-margem financiamento para aquisição de ação? Se você é o investidor da Bolsa de Valores, mas não quer comprometer todo o seu capital de investimento na compra de ações, existe um contrato que algumas corretoras de valores oferecem, que é o contrato com operação conta-margem. É o que? É um financiamento, é um crédito. A corretora te oferece um crédito para que você negocie as ações, para que você cumpre as ações, sem investir 100% do seu capital. Então, se nós estamos falando de crédito, o que vem junto com crédito? Juros, não é verdade? E os juros de operação conta-margem são juros diários. Então, o que aconteceu com a dona Leda? Ela começou a investir na Bolsa de Valores em 2007, novembro de 2007, Aí você vai pensar, você vai lembrar, a crise econômica que teve em 2008, não é? Então, nesta época de crise econômica, a dona Leda estava ali, sem conhecimento, operando na Bolsa de Valores através desse contrato. O que aconteceu? Ela teve um prejuízo gigantesco. Em agosto de 2008, ou seja, com menos de um ano de operação na Bolsa de Valores, ela já estava com uma dívida de R$ 133.514,42. Então, o que fez a corretora de valores? Ajuizou uma ação contra a dona Leda, no Fórum da Capital de São Paulo, para cobrar este crédito, esse valor de R$ 133.514. A juíza de primeira instância não considerou os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e deu perda de causa à dona Leda. O que ela fez? Ela recorreu. Recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na ação cujo número está aqui na descrição desse vídeo. Os desembargadores, partindo do relator, o desembargador Celso Pimentel, já tiveram uma outra visão, um outro entendimento. A partir do momento em que a relação de uma corretora de valores com o investidor é uma relação de consumo, deve ela ser, então, pautada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, serão levadas em consideração muitas coisas. A idade da dona Leda, o desconhecimento da dona Leda no mercado de ações, isso tudo foi levado em consideração na construção do acórdão. Primeiro, o artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor. Artigo 6º, inciso 3, dispõe o seguinte. São direitos básicos do consumidor. Há informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Também, os desembargadores valeram-se do artigo 31 do mesmo Código. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Você acha que parou por aqui? Não, porque tem o artigo 39, inciso 4, do mesmo Código, que trata das práticas abusivas. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 4, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, a dona Leda tinha 77 anos, saúde, conhecimento, ela também desconhecia do mercado de ações, ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Acabou, pessoal? Não. Artigo 52, porque a corretora de valores está aqui, ela ofereceu crédito, não é? Então, artigo 52, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, e informá-lo prévia e adequadamente sobre preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações, soma total a pagar, com e sem financiamento. Baseando-se nesses dispositivos legais, os desembargadores entenderam que naquela relação, naquele contrato entre a dona Leda e a corretora de valores, não foram respeitados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Resultado? Decretaram a nulidade do contrato. Então, a dona Leda não deve mais o financiamento e também não opera mais na Bolsa de Valores através dessa corretora, ok? Então, espero ter ficado claro para vocês que a relação entre uma corretora de valores e o investidor é uma relação de consumo. Pessoal, quando formos investir em Bolsa de Valores, vamos estudar. É um investimento a longo prazo e que exige estudo, não é uma mina de ouro para você enriquecer da noite para o dia. Eu sou o Bem Mendes, para o nosso canal no YouTube, canal do Repórter Bem Mendes. Um abraço e se inscreva no canal. Contratos. A dona Rita, da Natividade, fez uma compra aqui com vocês. Olha, vamos resolver, é melhor. Sem a minha imagem, não dê autorização para isso. Tudo bem, tá bom, tudo bem, ok, vamos lá. Ok, porque aí são as coisas complexas, é complicado. Oi? Como? Complicar como? Porque não tem autorização para a minha imagem. Mas você sabe o que está acontecendo? Sei. O quê? Não, eu quero saber agora. Ah, tá. Então, você está com muito medo antes de saber o que está acontecendo. Tá bom. A dona Rita, da Natividade, essa senhora de 72 anos, fez uma compra aqui no dia 5. Sim? Mura, por favor. De um fogão. Igor. Sim. 1.039, que é o preço do fogão. Sim. A dona Rita, ela não sabe ler, ela tem 72 anos. Não entrou em uma instituição financeira, entrou em uma loja de eletrodomésticos. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é que vocês estão autorizados, em uma compra de carnê, a cobrar no máximo 1% ao mês. Foi cobrado dela? 7,6%. Você está sabendo? Sim, eu sei. Eu trabalho aqui, eu sei que é 7,6%. Sabe que isso é ilegal também? Não, porque é juridicamente a empresa que coordena. A empresa está acima da lei? Oi, chegamos aqui agora e, na verdade, eles cometem estelionato aqui. E tem outras pessoas aguardando, estão levando dinheiro das pessoas, prometendo vaga de emprego. E o que está acontecendo agora? Agora, neste momento, eu estou aqui flagrando como repórter. É Rua Carijós, número 530, Belo Horizonte, Rua Caetés, Caetés. Fique em silêncio, por favor, porque você é criminosa, tá? Senhora? Vou. Vai, filha, vai ter que provar. Senhora? Vai para a delegacia, o senhor vai provar. Pois não. Ô, aqui é local público. Não, aqui é só com autorização. Autorização de quem? Autorização de quem não tiver, não filma. Tudo bem, aqui, se nós estivermos cometendo alguma ilegalidade, nós responderemos à justiça. Cara, o que é isso? Está filmando tudo. Está filmando. Pessoal, olha o que a gente está enfrentando a rodoviária de Belo Horizonte. A divulgação de imagens que vai no negócio. Tudo bem, que leve. A divulgação de imagens que vai no negócio. Tudo bem, que leve. A divulgação de imagens que vai no negócio. Sem autorização. Vai me levar para o Paulo. Está alterando o tom, amigo. Pode me levar para o Paulo, então. É só estrenar a polícia militar, cara? De verdade, de verdade, está dizendo que se eu fizer o rejeito, ele vai me levar para o Paulo. Sem autorização. É só estrenar a polícia militar. 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 Obrigado.